O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 545. O servo de Britânia refere a Jesus a mensagem de Marta, previsão a Pedro da Roma Cristã. Valtorta descreve a visão do dia 22 de dezembro de 1946. Já está escurecendo. Quando o servo subindo de novo por entre as plantas selvagens da beira do rio, expureia o cavalo que já está coberto de suor para que ele supere o desnível que existe naquele ponto entre o rio e a estrada, que vai para o povoado. O pobre do cavalo está arfando, com penosos movimentos nos flancos por causa da corrida veloz e longa em que veio. A manta escura está toda salpicada de suor e a escuma que encobra o freio borrifou de branco o peito do animal. Ele pufa, arqueando o pescoço e sacudindo a cabeça. Eilo na viela e logo chega à casa. O servo pula no chão, amarra o cavalo, nascebe e chama. Lá de dentro da casa aparece a cabeça de Pedro e, com sua voz um pouco áspera, pergunta. Quem chama? O mestre está cansado. Há muitas horas que não lhe dão sossego. Já está quase de noite. Voltai amanhã. Não quero nada com o mestre. Eu estou são. Eu estou são e só tenho uma palavra a dizer. Pedro vai para diante dizendo. É da parte de quem? Se é que se pode saber. Sem um reconhecimento seguro, eu não deixo passar ninguém. Especialmente quem como tu, que vens com o mau cheiro de Jerusalém. Ele foi andando para a frente devagar, mais desconfiado, por causa do cavalo com a manta preta e ricamente arreado, do que pelo homem. Mas quando o vê mais de perto, dá um grito de espanto, dizendo. Ah, estou! Mas não és tu um dos servos de Lázaro? O servo não sabe o que dizer. A patroa lhe disse que falasse com Jesus, mas o apóstolo parece bem decidido a não deixá-lo passar. O nome de Lázaro, ele sabe disso, tem muita influência entre os apóstolos. Então o servo se decide a dizer. Sim, eu sou o Jonas, servo de Lázaro. Preciso falar com o mestre. Lázaro está mal. É ele que te manda? Está mal sim, mas não me faças perder tempo. Eu devo voltar enquanto antes. E para fazer que Pedro se decida, diz. Os cinedritas estiveram em Betânia. Os cinedritas passam, passam e abram a cancela, dizendo. Puxa, puxa o cavalo. Nós lhe daremos água e capim, se quiseres. Eu tenho ração, mas um pouco de capim não lhe fará mal. Dá-lhe água depois, antes ela lhe faria mal. Entra no grande quarto. Onde estão as camas e amarram o animal a um canto, para tê-lo protegido contra o ar. O servo cobra com a coberta que estava amarrada na cela. Dá-lhe ração e capim que Pedro apanhou, não sei onde. Depois voltam para fora e Pedro vai guiando o servo até a cozinha. Dá-lhe uma xícara de leite tirado de uma pequena leiteira que está ao lado do fogo aceso, em lugar da água que o servo havia pedido. Enquanto o servo bebe e se restaura junto ao fogo, Pedro, que é um herói em não fazer perguntas curiosas, diz. O leite é melhor do que a água que querias. E uma vez que nós aqui o temos, tu fizeste uma viagem muito grande? Bem grande, e a mesma eu farei de volta. Ficarás cansado e o cavalo te aguenta? Assim espero. Além disso, já não irei de galope, como quando vim. Mas a noite já vem perto, a lua já começa a elevar-se. E quando chegares ao rio, como farás? Espero chegar lá, antes que a lua se ponha. Se assim não for, eu ficarei no bosque até a aurora, mas eu chegarei antes. E depois? Logo é o caminho do rio até a Betânia, e a lua desce depressa, ela está em seus primeiros dias. Tem um bom farolete, eu o acenderei e irei devagar. Por mais devagar que eu vá, estarei sempre me aproximando de casa. Queres pão e queijo? Nós temos, e o peixe também. Fui eu que o pesquei, por hoje ficamos nós dois aqui, eu e Tomé. Mas agora Tomé vai buscar o pão na casa de uma mulher que nos ajuda. Não, não te previs de nada, eu comi pelo caminho, mas tive sede e necessidade de coisas quentes, agora estou bem. Mas não queres ir ao mestre, ele está em casa. Ah, sim, sim, se não estivesse querendo, eu te teria dito logo. É do lado de lá que ele repousa, porque vem tanta gente aqui. Eu até fico com medo de que a multidão faça barulho e os fariseus venham perturbar-nos. Toma aqui um pouco de leite, também terás que dar de comer ao cavalo e fazê-lo descansar. Seus flancos batiam como uma vela mal esticada. Não, o leite vai vos fazer falta, pois sois muitos. Sim, mas exceto o mestre que fala muito a ponto de ficar com o peito cansado, e os mais velhos, nós robustos, comemos coisas que dão um trabalho aos dentes. Toma, é o das ovelhinhas, deixado pelo velho, a mulher quando estamos aqui. Ur traz para nós, mas quando queremos mais, todos nos atendem. Eles nos querem bem por aqui e nos ajudam. E dizem-me uma coisa, os sinedritas eram muito numerosos. Oh, praticamente estavam quase todos. E com eles outros mais, saduceus, escribas, fariseus, judeus de alto nível. Um ou outro herodiano. E o que é que aquela gente foi fazer em Betânia? José estava com eles, Nicodemos também? Não, eles tinham ido dias antes, e até Manaim tinha ido. Esses outros não são os dos que amam o Senhor. É, eu acredito, poucos são do sinedrio que o amam. Mas, que é mesmo o que eles desejavam? Saudar Lázaro. Foi o que disseram na entrada. Hum, que amor mais estranho. Eles sempre o evitaram por tantas razões. Bem, acreditemos, porém, eles ficaram lá muito tempo? Algum tempo. E ao voltarem, partiram inquietos. Eu não sou o servo da casa e, por isso, não estava servindo as mesas. Mas os outros que estavam lá dentro servindo, dizem que falaram com as patroas e queriam ver Lázaro. Também eu quis, foi a casa de Lázaro e... Oh, atrevido! Murmura Pedro por entre os lábios. O que foi que disseste? Ah, nada, nada. Continua. E ele falou com Lázaro? Acho que sim. Ele foi até lá com Maria. Mas depois, não sei porquê, Maria ficou muito inquieta. E os servos, prontos para acudir dos quartos vizinhos, dizem que os expulsou como uns cães. Oh, viva! É o que é preciso. E te mandaram dizer isso? Não me faças perder mais tempo, Simão de Jonas. Tem razão, vem. E o guia para uma porta bate e diz. Mestre, aí está um dos servos de Lázaro e ele quer te falar. Entra, diz Jesus. Pedro abre a porta, faz que o servo entre, fecha a porta e se retira, fazendo assim um ato meritório, para ir para junto do fogo a fim de mortificar sua curiosidade. Jesus sentado à beira de sua cama, no pequeno ambiente, onde há apenas espaço para a caminha, e para a pessoa que lá mora, e que certamente era antes um depósito de viveres, pois ainda está com os ganchos na parede e tábuas nas escadas. Olha sorrindo o servo que se ajoelhou e o salta. As minhas patroas me mandaram dizer-te que vá logo à casa delas, porque Lázaro está muito doente e o médico diz que ele vai morrer. Marta e Marias te suplicam por isso e me mandaram dizer-te, vem porque só tu é que o podes curar. Dizia a elas que estejam tranquilas. Essa enfermidade não é para ele morrer dela, mas é para a glória de Deus, a fim de que o seu servo, que o seu poder seja glorificado, a fim de que o seu poder seja glorificado em seu filho. Mas o estado dele é muito grave, mestre. Sua carne está caindo pela gangrena e ele não se alimenta mais. Eu fiz o cavalo ficar esgotado por tentar chegar mais depressa. Não importa. É como eu digo. Mas tu irás? Irei. Dizia a elas que eu irei e que tenham fé. Uma fé absoluta, compreendeste. Vai, a paz esteja contigo e com quem te mandou. Eu te repito, que tenham fé absoluta. Vai. O servo saúda e se retira. Pedro corre ao encontro dele. Falaste bem depressa. Eu esperava um discurso longo. E fica olhando para ele, fica olhando a vontade de saber, transpira por todos os poros do rosto de Pedro. Mas ele se contém. Eu me vou. Queres dar-me água para o cavalo? Pois eu partirei. Vem, água. Temos até um rio inteiro para te dar, além do poço que é para nós. E Pedro, levando uma lanterna, vai na frente dele e lhe dá a água pedida. Fazem que o cavalo beba, o servo levanta a coberta, os ferros, a cília, as rédeas, os estribos e explica. Eu corri muito, mas as coisas estão todas em seus lugares. Adeus, Simão. E reza por nós. E ele conduz o cavalo para fora, segurando-o pelas rédeas, sai para a estrada e põe um pé no estribo para subir na ceba. Pedro o entretém, pondo-lhe a mão sobre o braço, dizendo, Eu só quero saber disso. Há perigo para ele em ficar aqui? Fizeram essa ameaça? Queriam saber das irmãs onde é que nós estávamos? Dizem-me isso em nome de Deus. Não, Simão. Não, não. Isso não foi dito. Foi por causa mesmo de Lázaro que eles lá foram. Entre nós, suspeita-se que era para ver se ele estava, se lá estava o mestre e se Lázaro estava leproso, pois que Maria gritava alto que ele não estava leproso e chorava. Adeus, Simão. A paz esteja contigo. E contigo e com as tuas patroas. Deus te acompanhe em tua volta para casa. Ele o vê partir, desaparece na curva do caminho, pois o servo prefere tomar a estrada mestra que fica clara ao luar, em vez de tomar a estrada pequena que vai através do bosque pela margem do rio. Pedro fica pensativo, depois fecha a cancela e volta para casa. Vai até Jesus, que está sempre sentado na cama com as mãos sobre a beira dela, absurdo. Depois ele volta a si, percebendo que Pedro está perto e olhando para ele como quem quer fazer uma pergunta e Jesus lhe sorri. Você está sorrindo, mestre? Eu te sorrio, Simão de Jonas. Assenta-te aqui perto de mim. Os outros já voltaram. Não, mestre. Nem Tomé. Terá encontrado o que falar. Isto é bom. É bom que ele fale. Ainda que os outros tardem a chegar, ele fala até demais. Está sempre alegre. E os outros? Eu estou sempre preocupado enquanto os outros não chegam. Estou sempre com medo. Medo do que, Simão? Não acontecerá nada de mal por enquanto, podes crer. Põe-te em paz e imita Tomé que estás sempre alegre. Tu, pelo contrário, estás muito triste de uns tempos para cá. Eu duvido que possa haver quem te ame e não fique assim. Eu já estou velho e reflito mais do que jovens, pois eles também te amam, mas são jovens e pensam menos. Mas se eu te agrado por ser mais alegre, eu serei e me esforçarei para ser. Diz-me a verdade, meu Senhor. Eu te peço de joelhos e, de fato, ele cai de joelhos. O que foi que te disse o servo de Lázaro que eles estão procurando por ti, que te querem fazer mal e que... Jesus põe a mão sobre a cabeça de Pedro. Não, Simão. Nada disso. Ele veio para dizer-me que o mal de Lázaro se agravou muito e nada mais falou sobre Lázaro. É verdade, mestre? É verdade, Simão. E eu respondi que tivessem fé. Mas em Betânia estiveram os do Sinédrio. Está sabendo disso? É uma coisa natural. A casa de Lázaro é uma casa grande e o nosso costume é prestar honras a um poderoso que está para morrer. Não ficas agitado assim, Simão. Mas não creias mesmo que eles tenham lançado mão de uma desculpa para... para verem se eu estava lá? Pois bem, eles não me encontraram. Vamos, não fiques mais espantado como se já me tivessem prendido. Volta para cá para o meu lado, pobre Simão, que absolutamente não queres convencer-te de que a mim nada pode acontecer de mal enquanto não chegar o momento decretado por Deus e que então não será capaz de defender-me do mal. Pedro se lhe agarra ao pescoço e lhe tapa a boca beijando-o sobre ela e dizendo Cala-te, cala-te não me diga essas coisas eu não as quero ouvir. Jesus consegue desembarassar-se dele o tanto necessário para poder falar e murmura. Nossa, que horror que Pedro fez? Que horror tampou a boca de Jesus desse jeito? Tampar a boca do verbo encarnado? Tá louco? Não as queres ouvir? Isso é um erro. Mas eu tenho compaixão de ti. Escuta, Simão, já que tu estavas aqui de tudo o que aconteceu eu e tu somente é que devemos saber. Tu me entendes? Sim, mestre. Não falarei com nenhum dos companheiros. Quantos sacrifícios não é mesmo, Simão? Sacrifícios? Quais? Aqui se está bem temos o necessário. Sacrifícios para não perguntar para não falar para suportar Judas por estares longe do teu lago mas de tudo Deus te dará compensação. Oh, se é disso que queres falar em lugar do lago eu tenho o rio e faço que isso me baste. Quanto ajudas eu tenho a ti o que me compensa em medida cheia e quantas outras coisas são tolices e me servem para tornar-me menos rústico e mais semelhante a ti. Como eu fico feliz por estar aqui contigo entre os teus braços o palácio de César não me pareceria mais belo do que esta casa se eu pudesse sempre estar aqui assim em teus braços. Que sabes tudo o palácio de César por acaso já o viste? Não, eu não verei nunca nem me preocupo com isso mas penso que é grande belo cheio de coisas belas e de sujeira como eu imagino que seja a Roma toda eu não ficaria lá nem que me cobrissem de ouro lá onde no palácio de César ou em Roma? Em ambos os lugares Anátema mas justamente por serem assim é que precisam ser evangelizados. O que é que queres fazer em Roma? Aqui é um aquilo lá é um prostíbulo não há nada a fazer-se lá a não ser que vais para lá então eu irei para lá Roma é a capital do mundo tendo-se conquistado Roma está conquistado o mundo vamos a Roma? Tu te proclamas rei lá? Pela misericórdia o poder de Deus isto é um milagre Pedro 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 se pôs em pé e está com os braços levantados diante de Jesus que está sorrindo e responde eu irei para lá nas pessoas de meus apóstolos ah Jesus que velho eu irei para lá eu irei para lá nas pessoas dos meus apóstolos e vós a conquistareis para mim e lá estarei convosco mas de lá já temos alguns vamos Pedro ele que falou Jesus falou eu irei sim para lá nas pessoas dos meus apóstolos e vós a conquistareis para mim e lá estarei convosco Mas de lá já temos alguns Vamos, Pedro E assim termina a visão Fiat